Cinco motivos para você conhecer o Redentor. O bar que trouxe para as ruas de BH, a boemia do Rio de Janeiro, está completando 20 anos na capital mineira. Com gastronomia de boteco, o Redentor fica numa charmosa esquina na Savasse. Vem com a gente para conferir bons motivos para visitá-lo. Primeiro, ambiente descontraído com clima carioca. Mesinhas de madeira na calçada e clima de festa compõem a experiência. Numa gostosa mistura entre Rio e BH, a casa convida os clientes a se divertirem sem muitas formalidades. Segundo motivo, comidas saborosas. Com gastronomia caprichada de boteco, boas opções não faltam no cardápio. Como os tradicionais pastéis de feira, muito bem recheados, camafel de camarão com requeijão cremoso e panturrilha de porco no molho de cerveja preta com pirão de queijo e couve crocante. Terceiro, por falar em comida, as famosas empadinhas são um ótimo motivo. Quando o garçom passa tocando os sinos, é um sinal de alerta. As famosas empadas acabaram de sair do forno e logo vão esgotar. Os sabores são frango com catupiry e camarão ao creme. Elas são bem recheadas, cremosas e temperadas. O sabor e o cheiro fazem jus toda a fama. Quarto motivo, música ao vivo. Bossa e samba fazem parte da playlist para começar a semana em um clima leve no calçadão do redeitor. As apresentações acontecem segunda e terça, a partir das 19 horas. Quinto motivo e não menos importante, o chope, carro-chefe da casa. Cremoso, com três dedos de colarinho, é servido na icônica caldeireta, agora com a marca dos 20 anos. O bar conta com sete opções de chope para todos os estilos e gostos. Além do chope, que se consagrou como um dos melhores de BH, a casa quer ser conhecida pelas caipas. Para saber mesmo, é só indo lá e saboreando.